Oi, eu tô aqui levando outro vídeo e bom no vídeo de hoje nós estamos aqui meus amigos para mais um vlogzinho aqui no canal E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que vocês me pedem há muito tempo já, que é sobre playmatch, certo? Eu vou mostrar hoje todos os playmatchs que eu tenho Uma coisa que vocês me pedem muito, muito por culpa da quantidade de unboxings que eu trago aqui pro canal É fazer um vídeo mostrando toda a minha coleção, certo? E é uma coisa que eu quero sim fazer, mas é uma parada que eu quero fazer de uma forma bem feita, certo? Eu quero organizar minha coleção, deixar toda ela bonitinha e tal, pra eu poder fazer um vídeo sobre isso No momento ela tá toda desorganizada, o que me dá um toque desgraçado Mas eu me mudei recentemente, então eu não tive tempo de organizar tudo ainda Não é muita coisa, mas também não é pouca coisa Então eu vou esperar um pouco, quero comprar uma estante, uma espécie de cristaleira pra eu deixar a coleção bonitinha e tal E fazer um vídeo pra vocês mostrando todos os decks que eu tenho, todos os acessórios, shields, etc Porque eu acho que é um vídeo que merece ser especial, não quero fazer de qualquer forma Mas, uma coisa que eu posso mostrar pra vocês, pelo menos no momento É tudo que eu tenho de playmatch, certo? Eu tenho uma porrada de playmatch, eu não contei, mas eu tenho muito playmatch Com certeza tem gente que tem o triplo do que eu tenho Mas eu vou conversar um pouquinho sobre eles hoje, ok? Primeiro, eu vou sortear um playmatch pra vocês no vídeo de hoje, tá bom? Se vocês quiserem saber como é que participa, assiste o vídeo até o final Que eu vou sortear um playmatch pra vocês, você não precisa pagar nada E é bem simples pra participar Então assiste até o final que eu vou sortear, tá bom? Vamos lá Antes de mais nada, uma outra vez que eu preciso dar Eu não estou fazendo esse vídeo pra aparecer ou pra tentar bancar o ricão Que tem um monte de playmatch, meu Deus, não Inclusive, eu nunca comprei um playmatch, certo? Todos os playmatchs que eu tenho, que eu vou mostrar pra vocês Eles foram presentes, eles foram premiações, eles foram ações promocionais Que eu fiz com alguma marca, alguma ação comercial, publicidade que eu fiz Ou eventos que eu participei, que eu ganhei, enfim Então eu quero deixar claro que eu não comprei nenhum deles, certo? Se eu tivesse que comprar os meus próprios playmatchs, eu com certeza não teria tudo isso Porque não é uma coisa que você precisa ter 30 playmatchs diferentes A menos que você, de fato, goste das artes e de colecionar e etc, ok? Então eu só queria fazer esse disclaimer mesmo Eu não quero bancar aqui o cara que está ostentando um monte de playmatch Mas é uma coisa que muita gente me pede E eu vou mostrar os que eu tenho Pra talvez vocês aí terem uma ideia de fazer um personalizado pra vocês Ou enfim, tá? E também pra eu ter uma desculpa pra sortear um pra vocês Que é uma parada que eu quero fazer há bastante tempo Então vamos lá O primeiro playmatch que eu tenho, eles não estão em ordem, certo? Coincidentemente, o primeiro que eu tenho Eu vou fazer uns takes aí mostrando eles O primeiro que eu tenho é esse do Darth Vader, certo? Ele é uma mistura aí do Darth Vader com o Dark Side of the Moon Que é um álbum da banda Pink Floyd Que é uma das bandas que eu mais gosto de ouvir Então esse playmatch, a história dele é o seguinte Eu vou contar a história brevemente de cada um dos playmatchs que eu tenho Esse aqui foi o meu primeiro playmatch Eu recebi ele como pagamento pela cobertura do primeiro evento que eu cobri aqui pelo canal Que foi lá em 2014, eu acho Não, foi em 2013, melhor dizendo Que foi o pré-release de Teros, de uma loja da minha cidade local Lá de Criciúma, minha cidade antiga Minha cidade natal Que era a Let's Duel na época E eles falaram Que assim, ah, quero que a gente cobre o... A gente quer que você cobre o nosso torneio pra divulgar a loja e tal Mas a gente não pode pagar em grana Então a gente vai pagar em um playmatch Você pode escolher qualquer arte do playmatch que a gente vai mandar fazer Deu caramba, meu Deus, vou receber Pra fazer um negócio que eu ia fazer basicamente de graça Recebi aí um playmatch de presente Então eu escolhi essa arte aqui que eu achei bem legal Eu tinha encontrado ela numa qualidade boa na época Mandei pra eles e eles fizeram Então é um playmatch que já tá bastante surrado Meio sujo, como vocês devem ter percebido aí Mas esse foi o primeiro playmatch que eu tive, tá bom? Bom, seguindo aqui Nós temos um playmatch que é muito especial pra mim Que é o playmatch do GP São Paulo 2018, ok? Na verdade ele foi um playmatch Na verdade ele não é só do GP, né? Ele é um playmatch que foi disponibilizado em várias cidades Teve até uma versão foil dele que viralizou aí na internet É um playmatch que eu acho muito bonito Eu gosto de playmatch minimalistas com pouca informação Esse aqui é um playmatch que eu acho lindo É um playmatch que eu nunca vou vender Eu recebi ele de presente da própria Wizards Se não estou enganado Ou da organização do GP Eu acho que foi da Wizards, tá? Eu acho que foi da Wizards Eu não vou lembrar o certo, mas eu acredito que foi da Wizards of the Coast Eles me deram de presente Tem ali as cidades que participaram, né? Las Vegas, Singapura, Barcelona, São Paulo e Chiba É um playmatch que eu acho muito bonito E eu recebi ele nesse ano mesmo, tá? Então é isso aí Continuando aqui, nós temos um playmatch bastante antigo pra mim Que é um playmatch que eu recebi da Liga das Garotas Mágicas Na Comic Con 2015, tá? Eu já trabalhei aí na Comic Con 2015, em 2016 E se tudo der certo, estaremos aí de novo nesse ano 2018 Na Comic Con No stand do Magic, né? E em 2015 nós tivemos a participação da Liga das Garotas Mágicas Elas foram tutoras, elas ensinaram o pessoal a jogar E eu também estava fazendo isso Além de algumas apresentações no palco e etc E no final eles me deram um playmatch assinado por todo mundo Não só pelas garotas mágicas Como pelo pessoal que trabalhou no stand, né? A gente tem aí a própria Anadege Que era uma funcionária da Wizards na época A Karol, que ainda não era funcionária na época, mas que agora é Então tem o próprio... Eu acho que o Jabba assinou também Então tem o Derek, cara Porra, foi um playmatch que eu não vou vender Nenhum desses playmatch eu pretendo vender Talvez alguns só que não sejam muito importantes Mas esse aqui é um daqueles que eu vou guardar no coração Porque foi o meu primeiro evento grande como youtuber Assim, como... Viajando pra outro lugar e tal Então isso pra mim foi muito legal, tá? Bom, o próximo playmatch que eu vou mostrar pra vocês É com certeza um dos... Se não o mais importante de todos, cara Esse playmatch aqui é o playmatch da Inventors Fair Da Kaladesh Inventors Inventors Fair Que foi disponibilizado na Pax West, certo? Dos dias 2 ao dia 5 de setembro de 2016 Que foi quando eu fui eleito pela Wizards of the Coast O embaixador de Magic the Gathering para a América Latina E quando eu fiz a cobertura do Mundial lá em Seattle, certo? Eu passei 10 dias lá nos Estados Unidos A convite da Wizards Eu conheci o prédio deles E eu fiz a cobertura lá do lançamento de Kaladesh E... não do lançamento, na verdade Dos primeiros spoilers, né? Do anúncio de Kaladesh E eles me deram esse playmatch aqui de presente Eu não sei o quão exclusivo ele é, tá? Se eu não estou enganado Ele estava sendo vendido lá na própria Pax Então pra você conseguir esse playmatch Você teria que ter participado da Pax Eu não comprei ele Eu ganhei de presente da Wizards Veio num kit que eles me deram Então, cara Eu tenho um carinho absurdo por esse tapetinho aqui Eu não pretendo vender ou me desfazer dele tão cedo Primeiro porque ele é incrível Ele é lindo E ele conta uma história da melhor viagem da minha vida Então eu não vou abrir mão desse playmatch nunca, cara Bom, aqui a gente tem o playmatch do GP desse ano Esse aqui foi, de fato, o playmatch que você ganha Pela inscrição do main event do GP Que é o playmatch do Mutavalt, né? Da versão promo do Mutavalt Ele foi disponibilizado lá pela Channel 4 Ball Eu ganhei de presente da Channel 4 Ball Eu ganhei um pacote, na verdade Pra participar de vários eventos construídos do GP A Channel 4 Ball me deu, inclusive, muito obrigado Eu não sei se eles estarão vendo ou entendendo o que eu estou falando Mas muito obrigado pelo presente E thank you for the gift E olha só esse inglês, mano Meu Deus do céu E aí eles me deram esse playmatch aqui, né? Na verdade eles deram um pacote com a inscrição de vários torneios E aí eu peguei um dos torneios que me dava o playmatch Então fui inteligente, né, mano? E aí eu tenho esse playmatch aqui Novamente, cara Foi a minha primeira interação com a Channel 4 Ball Então eu não pretendo me desfazer desse playmatch Talvez no futuro eu sorteie ele pra vocês Porque ele não é um playmatch tão exclusivo assim Muita gente tem Então se eu quiser outro eu posso comprar Mas não pretendo me desfazer dele tão cedo Eu acho a arte dele bem bonita também Ela é uma arte muito escura Então é difícil de sujar O que é muito bom Cara, agora a gente tem um playmatch aqui Que na verdade ele não é exatamente meu Mas que ele tá comigo Tem um amigo meu que morava comigo há um tempo atrás O Marcos Um grande abraço pra ele Inclusive um dos meus melhores amigos E ele tava se desfazendo da coleção de Magic dele Ele me entregou tudo Cara, pega tudo isso aí Deu tudo que é carta Tudo que é shield Playmatch e tal Vende essa porra toda aí E pega uma parte pra ti E me dá o resto Foi isso que ele falou E aí o playmatch tá aqui comigo ainda Eu não vou vender esse playmatch Porque é um playmatch que me lembra ele Então eu nem sei se teoricamente ele é meu ou não Mas ele tá aqui em casa Então Marcos Se você quiser esse playmatch de volta Você vai ter que vir aqui pegar E eu só aceito em troca de uma cerveja Senão eu vou ficar comigo Vai ficar pra mim esse troço aqui Então basicamente é isso Um playmatch do Erebus Eu acho que é o nome desse deus lá de Terus Erebus ou Erebu Não lembro É o deus preto Então tá aqui Tá bem velho já também Mas é um playmatch que me lembra um amigo meu Então ou ele busca ou continua comigo E eu não vou vender Agora Marcos Playmatch aí do meu grande amigo Tio Vini do canal Cabrito Montez O playmatch exclusivo do canal dele Pra quem quiser comprar esse playmatch Eu vou até deixar o link do canal dele do Youtube aqui Pra quem quiser acessar E com certeza no canal dele no Youtube Vocês vão encontrar em algum lugar aí Onde você encontra esse playmatch pra comprar Mas eu sei que ele tá vendendo Eu não comprei Eu entreguei um playmatch meu pra ele E ele me deu um dele pra mim Então tipo a gente trocou de playmatch Tá ligado? Quando acaba o jogo de futebol E os caras trocam de camisa Os dois times Foi tipo isso A gente chegou no final de um evento E aí eu dei o meu playmatch pra ele Ele deu o dele pra mim E é isso aí O playmatch de altíssima qualidade também Feito pela Central Mets O tio Vini Mano Pessoa incrível O canal dele também é muito legal Então vale a pena vocês darem uma olhada É uma coisa que É presente Eu não vou vender esse troço nunca Mas eu não gosto muito de vender presentes Tá ligado? Agora a gente tem aqui o playmatch Que eu utilizei Na Comic Con 2016 Tá bom? Foi um playmatch aí Que a Comic Con 2016 Ela foi dividida O Stand Magic Em algumas lojas E aí cada loja Colocava os seus playmatchs ali Pra ensinar as pessoas a jogar Eu fui a convite da MTG Brasil Na época Que a loja que me patrocinava Hoje a loja que me patrocina É a City Class Games Mas a MTG Brasil Continua sendo uma loja incrível Eu acho que o meu cupom Ainda funciona lá O Motivo 5 Se vocês quiserem usar O Jabba Que é o sócio da loja Que me convidou É uma pessoa muito foda E esse playmatch aqui É o playmatch da Comic Con 2016 Apesar de não ter nenhum símbolo De que ele é da Comic Con 2016 Foi o playmatch utilizado lá E eu acredito que você só consegue Esse playmatch lá Na verdade eu acredito Que eu sou uma das poucas pessoas Que tem Então me lembra um evento Eu não vou abrir mão Nem ferrando Tá? Agora nós temos um playmatch Do pessoal da Asgard Que é uma loja lá de Brasília Mano Esse playmatch aqui Eu recebi de presente Do pessoal da Asgard Do Rafael Ele me convidou Pra chamar outros Dois amigos meus De Youtube Pra gente fazer A cobertura Pra fazer as live streams Do lançamento Da loja dele lá Da inauguração Que era uma loja Que é uma espécie de É tipo uma loja misturada Com Como é que eu posso dizer? Uma luderia Vai? Que tem uma cervejinha Um shop E tal Tem comida Era muito bacana A loja do cara E eles me convidaram Pra lá Eu chamei o tio Vini E o Guma Do canal Guma Noob Pra me levar Pra ir comigo pra lá E eles me deram Esse playmatch aqui Da Asgard O pessoal da loja Então me lembra Uma viagem muito legal Uma das melhores viagens A trabalho que eu já fiz E eu não pretendo Abrir mão dele Agora nós temos Alguns playmatches Do canal aqui Do meu próprio canal O primeiro deles É o primeiro playmatch Que eu fiz É o playmatch Da arte Da arte raiz Do motivo Não foi a primeira arte Que eu tive Mas aqui pro canal Foi uma das primeiras Eu acho que pro canal De Magic Foi a primeira sim Então Tá aqui Ele tá bem velho Já Eu tenho uma cópia Dele só O resto eu sorteei Dei de presente E tal Então eu tenho uma só Que eu mantive comigo Porque mano É o playmatch do meu canal Preciso ter uma cópia comigo Então tá aqui Ele não tá mais à venda Não tá mais disponível Pra ninguém Mas pra quem quiser Tem esse aqui No caso Pra quando eu quero lembrar De como ele era Eu tenho esse aqui E pra finalizar Nós temos aqui O playmatch atual Do canal Que foi um playmatch Que eu botei à venda Nesse ano Eu comprei 50 Eu mandei fazer 50 cópias dele Certo Eu tenho duas comigo ainda Duas ou três eu acho Eu mandei fazer 50 cópias dele E elas venderam Mano Em duas semanas Tá ligado Eu vendi tudo em duas semanas O que pra mim foi ótimo Trouxe uma grana legal pro canal Me permitiu investir Em alguns equipamentos Eu pretendo fazer Novos playmatch do canal Provavelmente com uma arte diferente Eu gosto dessa parada De exclusividade Tá ligado Aqueles 50 Quem pegou Pegou Eu não sei se eu vou mandar Fazer mais A saída foi muito boa Eu achei que ficou muito bonito Foi sem brincadeira A melhor qualidade Que eu já vi pra playmatch É a da central match Os caras são foda E eu não tô recebendo deles De vermelho De verde De branco Preto Vou disponibilizar uma versão em azul Também Vamos ver se a gente consegue Mandar fazer uns 50 de cada cor E tentar desovar essa parada Pra vocês Fazer um preço bem legal Então fica aí com o projeto futuro Não é uma promessa É apenas um sonho Que eu tenho aí No próximo ano De fazer isso aqui acontecer Agora Vem a parte que você aí Estava esperando Que é pra participar Do sorteio de um playmatch Eu vou sortear Esse playmatch aqui Que é O playmatch Do nacional 2018 Né mano Eu não sei porque Eu tô me contorcendo Pra fazer a apareção na tela Sendo que eu vou fazer um take Depois com ele aparecendo Bonitinho Vocês tão vendo aí Esse aqui é um playmatch Do nacional Desse ano Certo Eu recebi de presente Da City Class Games Eu tenho 3 exemplares Desse playmatch aqui Um deles vai ficar comigo Porque novamente É um playmatch De um evento Que eu vou guardar pra mim Porque foi um evento Incrível pra mim Então eu tenho outros dois Aqui que eu vou sortear Um deles eu vou sortear Pra quem é padrinho Do meu canal Se você quiser participar Do sorteio desse primeiro Você vai ter que clicar Aqui no padrinho Aqui embaixo E se tornar um padrinho Do canal Pra você participar do sorteio Aí a sua chance De ganhar é bem maior Obviamente Porque tem menos pessoas Participando O segundo deles Eu vou sortear Entre todos Que me seguirem na Twitch Ah André Mas eu não tenho conta Na Twitch Brother É o seguinte Eu já fiz sorteio Eu já fiz Sei lá Chutando baixo Uns 30 sorteios Aqui no canal Geralmente Eu faço Utilizando Youtube Facebook Instagram Twitter Que são redes sociais Que é mais fácil Das pessoas terem Eu geralmente Utilizo aquela rede social Que eu quero Que dê uma crescida Nos números Óbvio É uma estratégia De marketing Pra presentear As pessoas Por seguirem Essa rede social E a rede social Que eu quero crescer No momento É a Twitch Certo? Eu estou fazendo Livestreams Lá de segunda A sexta-feira Das 14 às 18 horas Livestreams De Magic Arena De Magic Online Geralmente De Magic Arena Respondendo perguntas Jogando Se divertindo Ouvindo música Então Eu quero que a Twitch Dê muito certo Eu estou no processo De me tornar Parceiro da Twitch Então números Nesse momento É algo muito importante Então eu vou sortear Entre todos Que seguirem a Twitch Como é que você faz Pra participar do sorteio Presta atenção Não é só chegar lá E seguir E se você já segue Continua aí Se liga O primeiro link Na descrição É o link De um site Chamado Gleam.io É o melhor site Que tem aí Pra fazer sorteio É um dos melhores Se não o melhor Você vai clicar ali Ele vai te encaminhar Direto pra página Do site E nessa página Você só tem que clicar No mais um ali Pra você seguir a Twitch Se você já segue Ele vai captar Automaticamente Você já segue E já vai te colocar ali Tá bom? Já fiz os testes Já tá funcionando bonitinho É só você clicar Nesse primeiro link Aqui participar Seguir Seguir Nosso canal Do Twitch Você não precisa Se inscrever Se você quiser Seria ótimo Mas é só seguir Eu vou sortear Entre todos os seguidores Da página do Twitch Ok? Então é isso aí Eu vou sortear Um playmatch Entre todo mundo lá Ok? Vamos ver se a gente consegue Bater uns números legais Da Twitch Cria duas Três contas Se inscreve Pede pro seu amigo Seu irmão Se inscrever Não sei Se vira aí É isso aí mano Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo É um vídeo que me pedem Há bastante tempo já E eu fiquei de fazer Ele tá aqui finalmente Um vídeo comentando aí Falando a história De todos os meus playmatchs Tá bom pessoal? Eu espero que vocês tenham curtido Muito obrigado por terem assistido Esse vídeo Como eu comentei O playmatch do Nacional Ele é um playmatch Feito pela City Class Games E a City Class Games Me patrocina Permite com que esse canal Continue crescendo aí E eles estão agora Na Black Week Certo? Que na verdade É uma Black Sales Eles estão fazendo Não é só uma Black Friday Aí são dez dias Com a loja Com descontos Com promoções absurdas Tem coisa com 50% de desconto Tem carta com desconto Box Produto selado Tem shield Deckbox Tem um monte de coisa com desconto Tem playmatch lá Pra você comprar também E você pode Clicar no link deles Vai tá aqui na descrição do vídeo O link do site deles Tá bom? E eu acho que é isso aí Dê uma força pra loja lá Porque a loja é a loja Que patrocina meu canal Permite com que esse canal Continue saudável Continue crescendo Então é muito legal A gente poder contribuir Com o crescimento Da loja deles também E mano 50% de desconto Você vai pegar umas Paradinhas lá Pra um preço muito da hora Meu brodinho Então é isso aí Muito obrigado por terem assistido Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E falou Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui